Tava tão tristonho quando ela apareceu Os olhos que fascinam logo estremeceu Meus amigos falam que eu sou demais E é somente ela que me satisfaz É somente ela que me satisfaz É somente ela que me satisfaz Você só plantou o que você colheu Por isso que nos falam que eu sou um sonhador Me diz o que ela significa pra mim Se ela é um morango aqui do Nordeste Sabe, não desisto, sou cabra da peste Apesar de colher as batatas da terra Com essa mulher eu vou até a praguerra Ah, é amor Ai, 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 é amor É amor, é amor Tava tão tristonho quando ela apareceu Os olhos que fascinam logo estremeceu Meus amigos falam que eu sou demais E é somente ela que me satisfaz É somente ela que me satisfaz É somente ela que me satisfaz Ela é um morango aqui do Nordeste Ela é um morango aqui do Nordeste